Olá a todos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Murilo trazendo mais orações poderosas para vocês. Hoje eu quero trazer uma oração conhecida como o manto negro de Cibriano, essa oração promete trazer dinheiro, prosperidade e riqueza a todo custo através do manto negro do São Cibriano, se você acredita nesse poder, acredita nesse manto negro dele, comenta aqui abaixo o que você espera receber após fazer essa oração. Essa oração, apesar do nome, pode ser feita em qualquer horário, qualquer dia, qualquer lua, não tenha medo, porque apesar de invocar forças poderosas, São Cibriano será o seu guia nessa oração e ele irá te proteger de todo o mal, por isso pode fazer sem medo essa oração e faça com muita fé, com muita vontade e várias vezes, porque quanto mais você fizer essa oração, mais forte ela se tornará. Agora você que gosta do nosso canal, gosta das nossas orações, se inscrevam, torne-se apoiadores, todo final do mês fazemos eventos exclusivos para os apoiadores, e se você deseja se dedicar um pouco mais nas orações, nos rituais e magias, aconselho a olhar nossos livros de orações, que vai estar aqui no link da descrição aqui abaixo. Eu também aconselho vocês a compartilhar essa oração com aqueles que precisam, porque desta forma você está ajudando alguém que precisa nesse momento dessa oração, dessa fé. Desde já, já deixo os meus agradecimentos a todos vocês, agora eu quero que vocês fechem seus olhos, respirem fundo, profundamente, puxe o ar e solte lentamente, esqueça teus problemas, deixe para trás qualquer angústia, qualquer dor, porque isso apenas traz a negatividade de perto de você, e o que você precisa é a prosperidade, energia boa, energia positiva. Assim que você sentir a paz interior, pode dar início a esta oração. Neste momento sagrado, em nome das sete portas que se abrirão como relâmpagos da riqueza, mergulhamos nas profundezas das trevas com reverência e gratidão. Ó São Cipriano, mestre sábio e detentor do manto negro da sabedoria, que paira nas noites de incerteza, te convocamos para que nos guiemos com teu manto negro e nos conduzas pelos ventos da abundância. Manifesta a tua face de poder e ajuda-nos a trazer a riqueza para nossas vidas. Porta, portão, caminho na escuridão, sete oportunidades, sete caminhos, sete corações a se abrir. Nas noites mais obscuras deste ano, voltamo-nos para São Cipriano, o santo das riquezas, para elevar nossa prece pela prosperidade. Hoje, que nem o galo cante, que o cachorro late, o gato mia, o pinto piar, nem o sino soe, até que se cumpra nosso desejo. Que a riqueza perturbe-se, batem sete portas, mas nenhuma se abrirá para ela entrar até que nossos corações estejam preparados para recebê-la. Mensageiros da prosperidade, servidores da abundância, almas abençoadas e espíritos da riqueza, ouçam nosso chamado neste momento especial. Despertem agora, vão até onde a riqueza estiver oculta, e com a sabedoria de São Cipriano, perturbem sua paz até que ela se entregue à nossa busca pela prosperidade. As falanges de São Cipriano, com o manto negro da sabedoria, trazem a luz das riquezas. Que essas falanges removam os obstáculos e dissipem a escassez, permitindo que a riqueza flua como um rio abundante em nossas vidas, entrelaçada com o nosso destino. Que a riqueza se una a nós, como uma promessa das forças cósmicas e do manto negro de São Cipriano. Que o ouro cósmico flua abundantemente, e que o tesouro que buscamos seja mais do que simples metal, mas uma bênção espiritual que preenche nossos corações com gratidão e alegria. À medida que nossas palavras ressoam, que São Cipriano e o universo escutem e respondam. Que nossos desejos se manifestem como estrelas cadentes no céu noturno, trazendo consigo a realização de nossos anseios. Que cada dia seja uma página virada no livro da prosperidade, com histórias de sucesso e triunfo. Que hoje a busca pela riqueza com a intercessão do manto negro de São Cipriano, onde a imaginação e a fé se encontram, e a magia da abundância se manifestem em nossas vidas. Que esta prece seja selada com o brilho do ouro cósmico, guiando-nos em direção à riqueza e a realização de nossos sonhos, enquanto caminhamos sob o manto negro da sabedoria de São Cipriano. Neste círculo de poder e bênçãos, aprofundando nossa conexão com o manto negro de São Cipriano, o guardião das riquezas e das tradições espirituais. Em nossa jornada em busca da abundância, visualizamos nossos caminhos como trilhas envoltas por este manto negro sagrado. Imagine que cada passo que damos é como uma dança no manto negro de São Cipriano, guiados por sua sabedoria ancestral. Cada passo nos leva mais perto do tesouro oculto da riqueza que aguarda nosso encontro. A escuridão que nos envolve não é mais um obstáculo, mas sim um portal para a manifestação de nossos desejos. Que a riqueza que buscamos não seja apenas material, mas também espiritual. Que ela nos conceda a sabedoria para viver com propósito e significado. Com o manto negro de São Cipriano nos protegendo, podemos trilhar esses caminhos com confiança, sabendo que estamos alinhados com as forças cósmicas da abundância. Neste momento, nossas mãos são como varinhas mágicas, capazes de manifestar nossos desejos e transformar nossas vidas. Com o manto negro de São Cipriano como nosso escudo espiritual, enfrentamos os desafios com coragem e determinação, pois sabemos que a riqueza é nossa herança divina. Que a riqueza que buscamos não seja apenas para nosso benefício pessoal, mas para que possamos compartilhar e espalhar a magia da prosperidade por onde quer que vamos. Com o manto negro de São Cipriano nos envolvendo, somos faróis de luz, inspirando outros a trilhar o caminho da abundância e do sucesso. Neste círculo de poder e criação, declaramos com fé e confiança que somos dignos de toda a riqueza e prosperidade que o manto negro de São Cipriano nos reserva. Que as energias cósmicas e as forças universais conspiram em nosso favor para manifestar nossos desejos mais profundos. na proteção e orientação do manto negro de São Cipriano, onde a riqueza é uma manifestação divina, uma promessa cumprida, e nossa jornada é uma dança mágica em direção à abundância eterna. Que esta prece seja selada com a benção do manto negro de São Cipriano, guiando-nos em direção à riqueza e à realização de nossos sonhos. Assim seja. Amém. Que assim seja. Amém.